Um homem que não voltou da saídinha de fim de ano foi preso ao manter durante cinco dias a irmã e a avó de 94 anos como reféns na casa deles na Vila Rica, aqui em Campinas. A irmã conseguiu chamar por ajuda gritando aos vizinhos. O homem tentou fugir pela casa dos fundos, mas acabou preso. Ele não disse porque manteve os parentes reféns. O bandido que tem 31 anos cumpriu a pena por tráfico de drogas e agora também vai responder por ameaça e cárcere privado.